Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui diferente, vou mexer nesse canto aqui, nesse muro, vou ver o que eu consigo fazer aqui, tirar essas coisas daqui tudo, tirar esse pallet que tá podre, que já quebrou tudo, tá tudo podre, e vou tentar fazer um canteirinho de flor aqui, nesse muro, daí me acompanha aí, vou ir mostrando pra vocês o passo a passo. Compramos um milho. Tchau. 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 se eu passo um cal nesse muro aqui pra deixar branco vamos ver, daí eu vou mostrando vamos ver 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 já preparei o cal vamos ver 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 Vamos lá. Já pintei, mas ela é mal, mas já pintei. Agora eu vou pegar as plantas que eu vou plantar aqui. Essas que estão aqui é o que vai para lá também. Eu quero destrancar aqui, que está muito tranqueira. E tem algumas coisas que já tem aqui na horta aqui também. Olha a bagunça, gente. Está meio abandonada. Ai, ai. Então, bora plantar. Já está tudo aqui, o que eu vou plantar. Só que está tudo nos potes ainda. Ainda vou arrumar certinho onde vai cada um. O que vocês estão achando? Será que vai ficar bom? Obrigado. 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 Agora, eu vou molhar. Depois eu vou fazer Colocar alguma coisa aqui no muro Mas é isso, eu tenho que esperar o Thiago chegar Pra ele furar pra mim Vamos lá 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 Vamos lá